Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. A revisão do regime das taxas moderadoras é um exemplo mau da forma irresponsável como a oposição tenta há meses intoxicar e meter contra a informação na opinião pública. Sr. Deputado João Semedo, vamos a um exemplo. O caso que o Sr. citou, o Sr. Deputado tem esta informação, que é a informação que eu tenho e os restantes grupos parlamentares também têm, do cidadão que pagou uma taxa moderadora excessiva de 160€ e tem a informação oficial de que se tratou de um erro informático, que a instituição hospitalar em causa prontamente procedeu à correção do erro em causa, sendo que o valor apurado se situa aproximadamente em um terço daquele valor e a instituição restituiu o valor ao utente. Portanto, continua a querer confundir as pessoas, é lamentável. Na questão das taxas moderadoras, a verdade é que não sabemos e porventura não saberemos de que forma o PS concretizaria as alterações que o próprio PS Governo assinou e assumiu com o Memorando da Troika. Sabemos agora apenas quais as alterações que no papel da oposição o PS defende ao regime que o atual Governo concretizou em Novembro e que protege melhor e mais aqueles de maior apoio carecem. Srs. Deputados, o projeto de lei que o PS apresenta é um projeto na realidade completamente ultrapassado. Se não vejamos, propor como o PS faz que as taxas moderadoras não possam ultrapassar um terço dos custos das mesmas para o SNS é uma proposta não muito original. É que a lei prevê há mais de 20 anos, é o Decreto-Lei 5492, artigo 1º, nº 3. De resto, o atual regime, já da responsabilidade deste Governo, prevê que as taxas moderadoras não podem exceder um terço dos valores constantes da tabela de preços do SNS. Artigo 3º, nº 3. Estamos conversados, está o assunto esclarecido. Por outro lado, o PS propõe a presunção de insuficiência económica para os cidadãos desempregados inscritos nos centros de emprego, independentemente dos rendimentos conhecidos no ano civil imediatamente anterior, aqueles que caem em situação de desemprego e que tenham rendimentos ainda do ano anterior. A verdade é que o Governo já concretizou, no passado dia 19 de Abril, uma semana antes da apresentação do projeto do PS, e de forma bem mais abrangente, a isenção dos cidadãos desempregados, que em virtude de situação transitória ou direção inferior a um ano, não possam comprovar a sua condição de insuficiência económica. E foi mais longe, porque abrangeu, inclusive, o respectivo cônjuge e os seus descendentes. Proponho também a definição em lei da forma de cálculo de capitação para o critério de insuficiência económica. Ao Sr. Deputado, o Governo aumentou o limite da isenção das taxas moderadoras de 485 para 628 euros. Isto já permitiu aumentar exponencialmente o número de isentos, que são mais 703.716 que o ano passado. E veja-se a informação que os senhores também dispõem, fonte à CSS, segundo o Registro Nacional de Utentes, a 15 de Maio, temos 5.249.352 isentos de taxas moderadoras. E o potencial que está a crescer diariamente e que vai ser atingido é de 7.221.080 pessoas. Finalmente, o Partido Socialista propõe que o SNS assegure o pagamento de transportes não urgentes, mesmo em relação aos utentes que não se encontram em situação de insuficiência económica. Quero terminar, Sr. Deputado. Vou terminar, Sr. Presidente. Esquecendo que foi precisamente um Governo do PS que introduziu esse critério neste despacho, Sr. Deputado, o despacho nº 19.264.2010, que obriga para isenção de pagamento de transportes a dois critérios cumulativos. A situação clínica que justifique e o critério da insuficiência económica. 14 de dezembro de 2010, Secretário de Estado da Saúde, Óscar Gaspar. Está aqui. Vou terminar, Sr. Deputado. Vou terminar, Sr. Deputado. O Governo há mais de um mês que veio dispensar a comprovação da insuficiência económica. E tal como o PSD vem defendendo, aprovou, está publicado em dia 15 de maio, o novo Regulamento de Transportes Não Urgentes Doentes, que o tempo não me permite exemplificar, mas que acautela efetivamente, não só o critério da insuficiência económica por si só, mas todas as situações com que a oposição, sobretudo a oposição mais radical comunista, enche a boca, dizendo que as pessoas carenciadas não têm acesso aos serviços de saúde. O que é mentira? Leiam o diploma e está aqui tudo previsto. Muito obrigado, Sr. Presidente.